Espetacular o sorriso dessa princesa É impressionado com a rodela batendo Na manhã de uma manhã só ela dá conta Da três ela morreta, pois três ela morreta Por si, por si, por si, por si, por si, por si Por si, por si, por si, por si, por si Tchau.